Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de DIYs com EVA, só que dessa vez não é com sobra de EVA, eu gosto de ser bem transparente com vocês e sempre que eu faço os vídeos de DIYs com sobra de EVA, eu uso realmente as sobras que eu tenho aqui, o meu saco de sobra de EVA. Esse vídeo não, esse vídeo eu estou utilizando as folhas de EVA que eu tenho aqui, então não vou considerar ele um vídeo de sobras de EVA. Eu vou chamar esse vídeo de DIYs em EVA e o tema que a gente vai fazer aqui hoje é lembrancinhas pra festa do Mickey. E o diferencial desse vídeo é que ele é em conjunto com outras meninas que também fazem projetinhos em EVA e eu vou deixar passando a vinheta do projeto aqui pra vocês. Prontinho, agora que vocês já viram a vinheta, eu quero pedir pra vocês, depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, irem aqui na descrição do vídeo, que vai ter os links dos canais das meninas. Vão lá conhecer o canal das meninas também e ajudar elas também, porque a gente grava esses vídeos aqui pra vocês com muito carinho e é muito legal quando ele alcança mais pessoas e quando vocês comentam, dão um like, dão um feedback de vocês. Então pra esse vídeo aqui também, se vocês gostarem, por favor, deixa aquele like aqui embaixo pra mim, que vocês já sabem que é muito importante pro engajamento do vídeo, pro crescimento do canal, pra mais pessoas verem esse vídeo. Deixa também o seu comentário, conta pra mim o que você achou do vídeo, se você gostou, qual DIY você gostou mais. Deixa também sugestão de outro tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, que eu vou ler e vou fazer o máximo de esforço possível pra atender o pedido de vocês, então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo também com seus amigos, pra mais pessoas verem esse vídeo, pro canal alcançar mais pessoas, o canal crescer cada dia mais e eu ter a oportunidade de trazer mais vídeos como esse pra vocês e outros vídeos que vocês queiram ver também. Então é isso, gente, agora chega de falar e bora ver esse DIYs! Gente, pro nosso primeiro DIY a gente vai precisar de um molde da cabecinha do Mickey, aquela silhueta do Mickey. Vocês podem colocar no Google, digitar molde Mickey, que vai aparecer mais ou menos assim, aí vocês copiam da tela do computador mesmo, ou vocês podem fazer o próprio molde de vocês, que foi o que eu fiz aqui. Então utilizei uma tampinha de amaciante, fiz um círculo e com uma outra embalagenzinha de miçangas, eu vim e fiz duas bolinhas. Nessa parte vocês podem utilizar também as tampinhas de garrafa pet. E aí a gente faz mais dois círculos, alinhando mais ou menos assim, ó. A gente puxa na mesma direção pra orelhinha não ficar torta. E tá pronto, nós já temos um Mickeyzinho. Aí é só a gente passar isso aqui pro EVA e vai ficar dessa forma aqui. Pra esse primeiro DIY do Mickey eu vou fazer como se fosse o tema de festa safari. Aí a gente passou o molde pra esse EVA, só que nós vamos precisar também de um chapéuzinho. Então é só a gente vir aqui e desenhar um chapéuzinho. Vou marcar pra vocês entenderem melhor. Vai ficar assim o chapéuzinho, aí é só a gente passar pro EVA marrom. Que vai ficar assim. E aí essa pecinha a gente vai colar uma na outra. Aí eu recortei também no EVA branco uma fitinha, que a gente vai colar em cima do chapéuzinho. Então primeiro eu vou fazer essa parte do chapéuzinho. E aí é só a gente vir aqui e cortar as abinhas que sobraram. Vai ficar assim. E aí a gente cola o chapéuzinho aqui na cabecinha do Mickey. Aí pra ficar mais parecido com o safari, a gente vai pegar uma caneta permanente. E vamos fazer umas manchinhas assim, olha. Pra esse nosso Mickeyzinho ter um uso, nós vamos fazer uma ponteira de lápis. Pra fazer isso a gente vai virar aqui na parte de trás. Vamos pegar um pedaço no EVA. Eu escolhi esse preto brilhante aqui, que era uma sobra que eu tinha. Vamos medir na ponta do lápis. O tamanho ideal. Aí a gente cola. Já tira o lápis pra não correr o risco de colar o lápis junto e espera secar. Depois de seco, é só a gente recortar os excessos. E aí nós vamos colar esse rolinho aqui na parte de trás do Mickey. Tenta centralizar. E aperta bem pra poder colar. Depois de seco, é só a gente encaixar o nosso lápis. Olha só gente, fica muito legal pra dar como lembrancinha de festa Mickey e safari. Vocês podem colocar dentro de um saquinho, celofane, amarrar com um lacinho verde, que fica uma lembrancinha muito legal. Vocês podem também usar essa técnica aqui pra fazer um chaveirinho. Aí ao invés de colar essa parte de trás, vocês colam entre o chapéuzinho e a silhueta do Mickey, um chaveirinho, uma argolinha de chaveiro. E tá pronto, vocês vão ter um chaveirinho também aí como opção de lembrancinha de festa do Mickey e safari. Mas assim eu achei bem legal, bem fácil de fazer e a gente não gasta muito também. E aí caso vocês já trabalhem com EVA, vocês podem aprimorar essa técnica aqui, cortar com mais cuidado e fazer também como uma opção de lembrancinha pra vender. Pro próximo DIY nós vamos usar aquele mesmo molde, só que dessa vez eu passei pra um EVA preto brilhante. Seguindo aquele mesmo princípio que a gente fez no chapéuzinho, eu vou fazer uma meia lua aqui, vamos chamar assim, no EVA vermelho também. E aí depois com qualquer coisinha redonda menor, a gente vai fazer duas bolinhas amarelas pra ser aquele botãozinho da bermuda do Mickey. E aí nós vamos colar a parte vermelha na parte preta e a parte amarela na parte vermelha. Na parte de trás a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no DIY anterior. E vai ficar assim, só encaixarmos o lápis. Temos mais uma ideia de ponteira de lápis, também para dar como lembrancinha de festa do Mickey. Pro próximo DIY nós vamos utilizar também o mesmo molde, fazer um Mickeyzinho. Passei pro EVA preto brilhante também, mas dessa vez a gente vai precisar de um retângulozinho também no EVA. Eu escolhi esse azul aqui. A gente vai dobrar ele no meio. E vai arredondar os cantinhos. A gente vai ter uma pecinha assim. Aí nós vamos dobrá-la ao meio, pontinho com pontinha. Vamos pegar as pontinhas de baixo, trazer pra cima. E aqui no meinho a gente vai passar um EVA brilhante. E aí a gente vai ter um laço bem bonitinho. Só colar aqui na parte de trás. E aí a gente vai esperar secar. Olha só, ficou um lacinho bem legal. Enquanto esse meu lacinho seca, eu vou trabalhando aqui nessa peça com outro lacinho que eu já deixei pronto. Deixei pronto esse lacinho vermelho, que eu achei muito bonitinho também. E esse lacinho ele vai servir pra gente colar aqui na parte de cima. Mas pra gente dar um uso pra esse Mickeyzinho aqui, nós vamos fazer um chaveiro. Aí eu vou pegar aqui esse meu potinho muito lindo que eu fiz reaproveitando uma tampinha de amaciante. Vou deixar o link desse vídeo aqui em cima aparecendo pra vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo dos EVAs, vocês vão lá conferir esse aqui que é bem legal. Aqui dentro eu guardo as minhas argolinhas de chaveiro. Aí nós vamos pegar uma argolinha de chaveiro. E vamos colar aqui entre a mini, né, no caso, e o lacinho. Vamos já passar a cola. Posicionamos a argolinha. E aí já vou vir com o lacinho aqui em cima pra poder prender. Aí é só a gente esperar secar. E estão prontas as duas opções de cores. Vocês podem fazer da cor que vocês acharem melhor. Fica um uso bem legal, um chaveirinho também para dar como lembrancinha de festa do Mickey. E essa ideia é muito legal pra vocês fazerem pra vender também, gente. Pro nosso próximo DIY nós vamos precisar de um molde da mãozinha do Mickey. Esse molde aqui eu coloquei no Google e copiei da tela do computador mesmo. Então vocês podem fazer o mesmo. Aí eu recortei pra poder ficar mais fácil de riscar. Nós vamos passar ele pro EVA branco. Eu queria um EVA branco fosco, mas eu só tinha esse brilhante aqui. Então eu vou fazer mostrando pra vocês. Também fica legal, mas eu preferia fazer com o EVA fosco. Mas como eu não tenho, vai nesse daqui mesmo que vai ficar legal também. Vamos passar em dois moldes. A gente precisa passar ele espelhado, tá? A gente passa assim, depois vira e passa dessa forma aqui. E aí a gente vai recortar. Prontinho. Depois de recortado nós teremos duas mãozinhas assim. E aí a gente vai colar uma de costa pra outra. Pra colar, a gente não vai passar cola aqui no meio. A gente só vai passar nos dedinhos. E nas laterais. Aí é só a gente ir colando com cuidado. E aí agora a gente vai fazer os detalhes com uma caneta permanente. E tá pronto, gente. Olha só que legal. Temos mais uma ponteira de lápis. É só a gente encaixar o lápis aqui. E olha só, fica muito legal. Também é mais uma ideia de lembrancinha pra festa do Mickey. E vocês podem, inclusive, já entregar essa mãozinha com o lápis. Vocês podem comprar o lápis. O lápis é baratinho. E entregar assim, ó. Fica uma ideia muito legal de lembrancinha também. Pode colocar dentro de um saquinho. Decorar o saquinho. Fica muito legal. Como eu falei pra vocês, eu acho que se eu tivesse feito com EVA fosco, teria ficado mais uniforme esse contorno aqui. Mas não tem problema. Já dá pra vocês terem uma ideia. Com EVA brilhante também ficou bem, bem bonitinho. Mas talvez no EVA brilhante não seja interessante fazer o contorno. Porque é meio difícil desenhar em cima dos glitters aqui. Mas fica aí como ideia, como sugestão de lembrancinha de festa com o tema do Mickey pra vocês também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje com EVA. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.